Oração aos pretos velhos. Amado, preto e preta velha, de joelhos peço a vossa presença ao meu lado direito e que através do meu lado sagrado vós possa auxiliar-me e amparar-me neste momento de minha vida. Peço ao Senhor, a Senhora, que me equilibre energeticamente e acalme meu coração, para que, equilibrado, eu possa direcionar meus pensamentos e escutar as vossas palavras através do meu interior. Os meus desejos e pensamentos já foram registrados nas telas vibratórias divinas e já estou sendo irradiado pelas esferas afins com o meu estado de espírito ao qual me encontro neste momento. Em sua imensa luz e sabedoria interceda por mim, para que eu possa ser auxiliado pelas hierarquias de luz a qual estou ligado. Mostre-me meus erros para que, consciente deles, eu possa retificá-los. Ó amados pretos e pretas velhas, seja a guia que me conduzirá à senda evolutiva do Divino Criador nessa terra do meu Deus. Remova todos os buracos, pedras e obstáculos que têm me prejudicado. Nunca deixe faltar a sabedoria necessária para que eu possa tomar as decisões certas e assim remover as situações que me perturbam. Nunca deixe faltar saúde em meu corpo material, pois sem ela não consigo viver dignamente nesta terra. Nunca deixe faltar o alimento de todo dia. Nunca deixe faltar a esperança em realizar os meus sonhos e projetos. Em sua morada espiritual, zela e por mim, nesta terra de meu Deus. Amém.